Oi, eu sou a Amanda Bolinha e que tá começando mais um vídeo aqui no canal das DOLs E hoje eu estou sozinha e não temos vinheta Parei, gente Quando eu estou sozinha, né, significa o quê? Que é uma trollagem Vocês já sabem, quando uma das DOLs está sozinha, é que a gente já sabe Trollagem, não tem nem o que falar E é isso Eu tô aqui no quarto da Nicole, ó Parei Tô aqui no quarto da Nicole, as meninas estão lá embaixo no quarto do Fabinho e do Gabi E o que que eu vou fazer, gente? A estrolagem de hoje é o seguinte Eu vou me trancar no banheiro E vou ficar fazendo alguma coisa no banheiro que no caso vai ser nada, entendeu? E aí elas vão vim aqui no... Vai vim, aí eu vou fazer algum barulho e tal Elas vão vim aqui na porta, provavelmente, sei lá E elas vão começar a perguntar Tipo, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu vou só falar Sai daqui, sai daqui E, enfim, resumindo aí, vocês vão entender no decorrer do vídeo Aí, tipo assim, elas estavam falando que iam subir e tal daqui a pouco Então eu espero que elas subam e vão pro quarto da Manu Por causa que, tipo assim, aqui no quarto da Nicole tem o banheiro Então é aqui mesmo que eu vou fazer Não tem como fazer no quarto da Manu porque no quarto da Manu não tem banheiro Mas, enfim, eu vou dar um jeito, qualquer coisa, né? Ou coisa, sei lá Falo, gente, vamos pro quarto da Manu Ai, não sei, não sei Mas eu espero que elas vão pra lá Só isso, só isso que eu espero Eu sou no meu coração, espero que elas vão pra lá Aí, gente É isso, resumindo isso Eu vou deixar uma câmera aqui fora gravando E a minha câmera vai ficar lá comigo Dentro do banheiro E antes de começar o vídeo Vai deixando seu like Já vai se inscrever lá embaixo no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Lembrando, serve de três vezes por semana aqui nas DOS Toda terça, sexta e domingo Ao meio-dia Então é isso aí, entendeu? É isso aí É isso aí Não vai ter 200 mil inscritos logo, por favor Eu sei que vocês conseguem E agora bora começar essa trollagem Só tem que esperar ela subir aqui em cima Mas enquanto isso Eu vou posicionar a câmera e tudo mais Mas eu vou mostrando tudo pra vocês Gente, eu vou posicionar a câmera As meninas estão Sei lá onde elas estão Eu acho que elas não estão mais lá embaixo Então eu vou falar meio baixo Eu vou posicionar a câmera, tipo, aqui Pra pegar o quarto inteiro, entendeu? Só vou virar aqui a câmera Nossa, meu cabelo tá muito ruim, né? Mas enfim, bora lá Gente, posicionei Eu vou deixar a cadeira aqui assim, ó Pra meio que esconder a câmera aqui Que elas não vão ver E tipo assim, olha a zona disso aqui Eu vou tacar tudo ali pro outro lado Se não, pra vocês enxergarem é melhor, entendeu? Mano, guarda a nicola azul, não Vou tacar isso Pra lá Eu acho que elas nem vão ver Por causa que, juro, aqui em cima do balcão Tá uma zona que vocês não tem noção Juro Mas enfim, bora lá esperar elas vindo Acho que a gente já tá pegando tudo bem certinho Eu espero E é isso aí, vamos esperar elas vindo Gente, eu vou só tirar essas roupas daqui Que agora que eu vi que tá pegando Gente, eu vou abrir a porta Pra elas escutarem melhor o barulho, tá bom? A porta fechada Agora eu vou abrir Gente, já tô aqui dentro do banheiro Vai, eu vou começar a gritar O que é isso? Amanda? Amanda? Gente... Amanda? O que 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 tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Bate na parede doente Agora O que que você tá fazendo? Você tá gritando e batendo Aí Misturou, amiga? Amanda? Gente, será que é Tá grávida? Tá com o quê? Tá com o quê? Amanda? Amiga, eu tenho absorvente No bote? No bote? Amanda? Amanda? Amanda, abre isso daí Tá, 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 tá Sai daqui Sai daqui Sai daqui Por quê? Sai Por quê? Sai Por quê? Sai daqui O meu quarto fica Sai daqui Abre isso aí Sai Amanda, no bote? Sai Amanda, você tá louca? Esqueceu o revotrio? Cardenal? Amanda, você tá vendo espírito? Amanda, o que que tá acontecendo? Eu tenho que ver Bateu no cilindro Você pode estar vendo coisa Se ela tá vendo coisa Ela fica de tudo matada Para de bater Pra tudo Amanda Não tem chá nessa porta Sai Sai E aí, colada na porta Sabe, não é que ela se sente Sai Tá falando pra gente Sai Tá Amiga Não é pra gente Abre aí A gente vai tomar banho Tá no vaso Amiga, abre essa porta Amanda Não tem secretário Não tem secretário Não tem secretário Não tem secretário Essa menina tá gravando Amanda Amanda, abre a porta Sai Amanda, a gente não vai sair Para de bater Sai Tia Josinha Vinha aqui brigar com você Que você tá quebrando a casa dela Sai Tia Josinha ia ficar brava Sai Sai pra quê, menina? Sai Sai Amiga, abre Sai Sai Você vai se machucar Sai 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 Vinha, para de ver que tá louca Sai Sai Amanda, eu vou ficar brava Vamos ser, eu vou chamar a minha mãe aqui Sai 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 Ela quebrou alguma coisa no meu banheiro Mas eu vou fazer ela apagar Tô com medo Sai 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 Ela deve estar ensaiando Sai 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 Aí mexe Aí mexe no vidro Sai Abre isso aqui, menina Ó Ó Minha mãe já tá gritando, Amanda Sai Amanda Tu não tá na série não, querida Sai Meu Deus Ó, a Tia Josinha tá subindo Ferrou, hein Sai Ai Meu Deus Me deram vocês três, ele parado na cama Sai 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 Ai Gente, eu parei a trollagem Eu ia continuar Mas é por causa que a mãe de vocês começou a gritar Eu falei Vixe Ô, mano, minha mãe fica meio Ai, eu quebrei a sua caixinha Tipo Não Eu falei que você que eu passei alguma coisa, eu falei assim Engolindo Para, seu idiota, só uma caixa Só uma caixa Só uma caixa Que você mais que tua vida, queridinha Nossa, valeu aí, ó Mano Tá, vem cá 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 Meu Deus Gente, ela só pode estar treinando para o show Sai Vem saindo para a série Gente, vocês gostaram da trollagem? Não, mano Gente Mano, a minha mão tá doendo Fiquei batendo na parede, no vaso, na gaveta, na porta, gritando Da minha boca sem voz Eu só ouvia a sua mãe gritando Oh Meu Vixe Por isso que não terminou? Sim, velho, não ia continuar Eu e a tia Josinho, o bagulho já era É verdade, estragou Eu devia ter avisado ela, sério Devia ter avisado ela Mas enfim, gente Eu tô suando, velho É de tanto Pum, pum, pum Eu achei engraçado ela Dá para fazer uma música Mano, vocês iam começar a ficar preocupados se eu continuasse A gente achava que eu estava possuída 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 Então eu sei, mas se vocês quiserem eu continuar, eu estou falando Achei que estava desfile Também que a tia Josinha parou, né? É verdade Graças a Deus, a gente tava assustada Eu sofri tanto assim Mas enfim, gente, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve aí embaixo no canal Ativa o sininho Lembrando que aqui no canal das DOLS É de três vezes por semana E me segue lá no meu Instagram Eu, Maria Emanuela Oficial O meu novo, que eu perdi a conta É o Camileu também Eu, Maria Emanuela Oficial E é isso, um beijo, tchau Segue as DOLS DOLS A DOLS A DOLS A Oficial E é isso, um beijo, tchau